A semana passada, João Maria revelava aqui, à rádio, e para quem nos queria ouvir, que tinha um sonho, neste momento, é mais do que isso? A semana passada era o discurso, o discurso não tem aqui, sim, de carga comutativa nenhuma, é a palavra em si, era que estava conquistado, estava atingido o objetivo, correto? Que era, tinha sido o quinto lugar, mas que nos deixassem sonhar, certo? Respondendo a tua pergunta, o sonho continua vivo, e como é óbvio, como disse também no início desta entrevista, o tempo vai ser decidido na última jornada, e como é óbvio,